Se você já experimentou os benefícios do Brainstorm Coffee, vai adorar saber que ele ganhou um novo sabor. Brainstorm Coffee Caramel Latte. Vem comigo que eu vou te apresentar. Brainstorm Coffee Caramel Latte é o novo sabor dessa super fórmula que ajuda você a ter mais foco, concentração e disposição física. Sem açúcar e sem lactose, mas com aquele sabor docinho e super cheiroso de caramelo, ele combina a cremosidade do leite de coco com toques equilibrados de café. Uma opção deliciosa para quando o corpo pede conforto e a mente precisa de concentração. E quais são os benefícios do Brainstorm Coffee? Podemos começar falando que ele traz um blend de cafés combinado com chá verde e guaraná, fontes naturais de cafeína. Em sinergia com a cafeína, estão ingredientes como o gengibre tailandês prolongando a sua ação e evitando o efeito de ansiedade ou cansaço depois do pico de energia. E quando falamos sobre metabolismo energético, não podemos deixar de mencionar o magnésio e as vitaminas do complexo B, além da coenzima Q10, fundamental para a produção de energia das nossas células. No Brainstorm Coffee, ela está disponível na sua forma micronizada e microencapsulada, ou seja, na forma que permite o seu máximo aproveitamento pelo organismo. Outros poderosos componentes também estão presentes na sinergia da formulação, como a glicina, a taurina e a tirosina, o TCM isolado C8 e o Crohn. Ficou com vontade de experimentar? Então aproveite que o Brainstorm Coffee Caramel Lash já está disponível no nosso site.